Olá, eu sou Clarissa Tess, deputada estadual em Pernambuco. Hoje a Polícia Federal visitou a sede da Prefeitura do Recife e também a casa do Secretário de Saúde do município em uma operação que investiga a compra de respiradores com dispensa de licitação. Vocês lembram lá da compra dos respiradores? Aqueles que foram testados em porcos, os tão famosos, e que foram comprados também em pet shop? É bom lembrar que além de comprar os respiradores de forma irregular, essas empresas aí, elas têm débitos com a União, débitos superiores a 9 milhões de reais e ainda utilizaram uma empresa fantasma. Isso quer dizer que a empresa não existe no seu endereço, endereço de cadastro. Além também de não ter funcionários, não ter bens nos seus nomes. Então nós não podemos nos calar diante desses absurdos, porque segundo a Polícia Federal, são mais de 11 milhões de reais em contratação. Veja só, o próprio delegado da Polícia Federal informou que essa empresa, ela não teria condições de dar suporte a esse contrato. Então quando nós cobramos aqui uma resposta da Prefeitura sobre esses absurdos, é porque a população tem o direito de saber. Afinal de contas, são recursos que vêm dos impostos pagos por cada cidadão pernambucano e a gente não pode continuar admitindo que a Prefeitura ou quem quer que seja saia por aí firmando esses contratos absurdos, fora da lei, comprando respiradores que foram testados em porcos e que não tem autorização nem da Anvisa para que seja usada em humanos. E aí nós voltamos a perguntar, quantas vidas morreram por falta desses respiradores que deveriam ter sido comprados de forma legal e colocado logo em funcionamento? Talvez o prefeito do Recife nunca responda, mas a população quer saber.